Olá, salve, salve, quarta-feira, final de tarde e mais uma edição do Estação Cultura está começando. E tu nos acompanha através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Nós conversamos sobre o lançamento do livro Facas Contos Escolhidos. Também falamos do prêmio da Academia Rio Grandense de Letras. E ainda tem música aqui no estúdio com o grupo Coisa Preta, que faz lançamento de álbum Amanhã no Café Fonfom. E o primeiro entrevistado de hoje é Alfredo Alquino, organizador do livro Facas Contos Escolhidos, que foi lançado no início deste mês. A ideia do livro é inspirada em dois contos de escritores consagrados no formato. Jorge Luiz Borges e Aldir Garcia Schleier. Bom, seja bem-vindo ao Estação Cultura. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro que tu organizaste, convidaste sete escritores, sete escritoras e mais um artista visual para fazer essas ilustrações. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é uma grande honra poder falar do livro. O livro é uma maravilha. O livro, o conceito do livro, né? E, essencialmente, esse livro é uma reunião de grandes escritoras e grandes escritores. Bom, e parte desses dois contos que trazem essas facas como artefatos que suscitam o imaginário, né? Sim, o conjunto desses contos, ele não tem uma característica, assim que seja galdéria ou de campo. Eles são uma seleção de... uma seleção universal. Vai ter contos de campo, vai ter contos de facas mais da fronteira, como o conto Roque Ramírez, por exemplo, do Martins César. Mas tem também contos urbanos. Tem alguns contos de algumas escritoras, por exemplo, escritores que são de São Paulo. Tem até uma escritora que é de Rio Grande, mas que mora atualmente em Paris. Bom, tem uma outra questão que aproxima também esses escritores e essas escritoras, né? Que é uma proximidade ou uma afetividade com um dos autores, né? Exatamente. Com, na realidade, a gênese dessa ideia, que é o Aldir Garcia Schler. A partir de um conto dele, que estará num livro que ainda não foi publicado, um livro inédito, que chama-se Contos com Espelhos, que é baseado em contos que se espelham aos contos do Jorge Luiz Borges. Ou seja, desses dois autores nasce a ideia do livro Facas. E também surge a partir desse conjunto de escritoras e escritoras que eram amigos e são leitores do Schler. Bom, e a gente tem esse ensaio fotográfico a partir desta faca também, que também traz muitos imaginários, suscita muitas coisas para o pensamento dos leitores também e das pessoas que estão... E do espectador, né? Quem olha apenas as fotos, né? Sim, é interessante que esse livro, eu convidei uma fotógrafa que é lá de Jaguarão, e eu pedi para ela me fazer uma foto para a capa. No final, ela enviou várias fotos e que significam, inclusive, uma exposição. Passou a ser um ensaio fotográfico sobre o conjunto dessas imagens, que se referem a uma faca que é protagonista de um dos contos, o conto Roque Ramírez, do Martim César. E essa faca que foi encontrada no Arroio Telho, lá perto de Jaguarão, justamente numa rota de contrabandistas e de batalhas de fronteira, se transformou na protagonista do conto e também na protagonista do conto imagético, que é o conto da Elis Vasconcelos. Então, a gente tem, na realidade, a oitava autora. Então, o livro se monta com sete autores e oito autoras. A partir de uma narrativa visual, a partir desta faca. Bom, então, o livro Facas, contos escolhidos da edição, edições Ar do Tempo, da qual você é editor também, né? Exatamente. Está aí no site da Ar do Tempo, www.ardotempo.com, o pessoal pode adquirir. Alfredo, obrigado pela tua presença e parabéns pela publicação e até a próxima, certo? Muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela oportunidade de falar do livro. Facas. Certo, até a próxima. A Estação Cultura desta quarta-feira segue, daqui a pouco a gente continua falando sobre literatura. Agora a gente segue com música no Grupo Coisa Preta, que amanhã, como eu disse lá no comecinho do programa, lança seu mais novo álbum no Café Fonfom. E agora a gente ouve música. Quando falar de nós, pense bem, pense bem, pense bem. O que vai dizer, quando falar de nós, pense bem, pense bem, pense bem, o que vai dizer nós na puta mão, braço branco, é nós na cozinha, é nós no fogão, é nós no dano. O que vai dizer, quando falar de nós, pense bem, pense bem, pense bem, pense bem. O que vai dizer, quando falar de nós, pense bem, pense bem, pense bem, pense bem, pense bem. O que vai dizer, nós está na puta, em busca do fã, nós está na puta, em busca do fã, Estamos no fuer cheiro, temos bom, temos bem. É nós em emprego, é nós na construção, é nós na espina, recebendo voz de precisão. É nós na escola, debatinho de exploração, na universidade, fazendo revolução. Quando falar de nós, pense bem, pense bem, o que vai acontecer? Quando falar de nós, pense bem, pense bem, vai acontecer, 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 vai acontecer. No segundo bloco, nós conversamos sobre o lançamento do álbum Quando Falar de Nós, do grupo Coisa Preta, também ouvimos mais música. Agora eu converso com o escritor Gustavo Melo Chexler, que foi um dos ganhadores do prêmio da Academia Rio Grandense de Letras. Os vencedores da edição deste ano foram anunciados na segunda-feira e o Gustavo recebeu o troféu Alcides Maia, de narrativa longa, pela Anota Amarela, que está aqui em minhas mãos. Curioso, já vou pedir para o Gustavo falar, que é, nós temos aqui um romance e também um ensaio, isso, tudo bem? Parabéns, antes de mais nada, né? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bem, Domício. Sim, é um romance e um ensaio, ele faz parte da minha tese de escrita criativa na PUC, e o hábito, não, a gente faz a tese, assim, de primeira parte é uma peça ficcional e uma reflexão sobre a peça. E na hora que chegou para lançar, eu, assim, eu poderia ter lançado só o romance, mas aí, como as duas peças casavam tão bem, eu não via como separar uma da outra, pensei, ah, vou botar o ensaio também, porque o ensaio funciona também como uma forma de ficção própria, né? Como nós tínhamos conversado, o ensaio também tem ali toda uma, fala a respeito de um assunto pessoal meu, é um problema de saúde que eu tive, mas tem uma evolução teórica, reflexionando a respeito da situação do livro, né? Bom, os dois, as tuas duas escritas partem de questões que são super acessíveis, podemos dizer, historicamente acessíveis, porque são coisas que aconteceram, são fatos reais, tem, inclusive, registros que podem ser buscados, mas tu acaba ficcionando a partir deles. Eu queria que tu falasse primeiro sobre o romance nessa questão, hein? Sim. Da questão do romance, isso é muito interessante até tu perguntar, né? Porque eu sempre fiz questão ali, o romance, como o Domício comentou, ele parte a respeito de uma apresentação de cello, de uma cellista chamada Jaqueline Dupré, que ela realmente existe, está no YouTube, foi feita em 1967, e aquela questão, naquele momento, ela foi filmada, uma das primeiras vezes que foi filmada uma apresentação musical ao vivo, e está com o pessoal aí também, uma das primeiras vezes foi filmada. E aí o que aconteceu é que eu pego aquilo ali, eu destrincho ali, o concerto tem 32 minutos, eu faço cada minuto, tem uma parte, ela vai contando, assim, a respeito da história dela, e a busca da nota amarela. O que seria a nota amarela? A nota amarela é um mito da criação, que dentro de tudo que a gente faz, dentro de qualquer objeto, dentro de qualquer coisa, existe a nota da criação. É um mito chinesa. E essa nota, a Jaqueline Dupré, ela está tocando a música, ela pensa assim, eu quero tocar essa nota, eu quero trazer beleza ao mundo. Que é uma coisa muito, uma reflexão muito atual que a gente pode fazer em termos de arte. Todo mundo está tentando trazer beleza, seja através de um livro, seja através da música e tudo. E a Jaqueline Dupré, nessa busca para tocar a nota amarela que existe dentro dela, vai entrando cada vez mais, assim, na sua consciência, nos seus pensamentos, nos seus medos. Até o momento eu não posso falar o final, porque eu não vou dar spoiler do meu livro. Mas tem tudo isso aí. Então, é um livro muito interessante, porque os leitores estão me fazendo esse tipo de reflexão. Eles dizem assim, eu comecei a ler o romance, eu não estava ouvindo o concerto. O maior me deu uma vontade de ouvir o concerto no YouTube. Eu fui ouvir o concerto, eu já tive uma outra apreensão, uma outra vivência. Voltei ali para o livro e, meu Deus, parece que eu estou lendo os pensamentos dela. Até o último comentário a respeito do livro, na tese até estava o professor Enéas Tavares, que é um grande escritor também gaúcho, e ele fez um comentário que eu acho muito relevante, assim, nessas épocas que todo mundo está sempre buscando interconectividade, outros meios virtuais e tudo. Ele fala que é um livro sinestésico, né? E até o próprio fato dele ser amarelo, eu quero que o leitor tenha a sensação de estar tocando a nota amarela dele. Então, o leitor pode ouvir a música, ver a imagem, ver a personagem tocando e ainda ter essa experiência que só a literatura dá, que é entrar nos pensamentos de alguém e mostrar uma outra forma de mundo. E é justamente isso que tu faz, né? E em algum momento tu partiu desses movimentos, escreveu, olhou, escutou? Porque tu faz, o livro é todo em primeira pessoa, né? Essa parte do romance. Então, tem esse momento de estar lá e estar pensando o que está acontecendo, o que ela pode estar pensando para aí começar a ficcionar? Sim. Nossa, eu assisti o concerto tantas vezes que eu praticamente decorei ele, decorei as partes da música, decorei os movimentos dela. Eu descrevia um por um dos movimentos, eu fazia assim um glossário de cada minuto por minuto. E depois, claro, eu li as biografias que existiam, vi um filme que tinha, tem uma peça de teatro que estava disponível no YouTube, que eu também assisti. E aí eu peguei e fui botando todo esse componente junto com muita reflexão sobre arte, sobre fazer artístico, sobre por que a arte é algo tão importante para nós, e por que a gente mesmo assim, mesmo lutando com algo impossível, que é fazer a obra de arte perfeita, ainda assim a gente tenta, mesmo com a grande perspectiva, ter um fracasso no final, nos esperando. E só um detalhe ainda, a Jaqueline Dupré realmente ela existiu, é uma personagem real, e ela teve uma vida super trágica, porque ela foi, logo depois desse concerto humano, depois ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, então tem uma espécie de ironia macabra, que ela perdeu o controle do corpo dela. Então ela era uma grande tielista, uma mulher jovem, bonita, que foi perdendo o controle do corpo logo depois disso aí. E claro que eu faço uma relação disso com o tema do livro, com a busca da obra de arte perfeita. E a parte do ensaio, que aí é outra escrita, que tu mesmo, ao apresentar o livro, pode ser lido de maneira desassociada, pode ler ou desassociado, pode ler antes, pode ler depois, pode não ler, pode ler qualquer uma das partes, e as leituras estão muito bem-vindas. A questão do ensaio, até muitas pessoas me disseram o seguinte, eu não gosto de ler ensaio, ensaio é uma coisa chata. E eles começaram a ler assim, vou ler só um pouquinho e tudo, se encantaram pelo ensaio, e aí voltaram depois a reler o livro, voltaram a ler o ensaio, ficaram no movimento de vai e vem ali com o ensaio. O ensaio, com uma forma literária também, começa com Montaigne, mas começa com outros escritores, eu sou um grande leitor de ensaios, e o ensaio tem toda uma reflexão, não teórica, mas é uma reflexão um pouco mais aprofundada a respeito de um tema. E eu peguei, na época que eu estava escrevendo, comecei a escrever o romance da Nota Amarela, eu tive uma experiência, um problema de saúde bem sério, eu estava atravessando uma rua aqui em Porto Alegre, e eu tive, de repente, uma vertigem. Eu fui no hospital Ernesto Tornelles, no hospital Ernesto Tornelles, eles disseram, tem alguma coisa estranha com o teu cérebro, depois eles detectaram que eu tive um AVC. Depois, claro, depois até de ter escrevido o ensaio, tem uma condição genética no sangue, que me deixa mais propenso a isso, aquela coisa que o sangue fica mais denso, pode acumular mais. Só que na mesma época eu estava escrevendo, então eu usava o ensaio, a Jaqueline Dupré, como uma fuga. Eu ficava pensando a respeito, como a minha vida está ligada com ela, como a minha vida está próxima. É essa mesma ideia do que está acontecendo. Então eu trouxe muita coisa da minha vida, enquanto eu estava esperando, sala de hospital, fazendo exames e tudo, eu trouxe para reflexionar a respeito do tempo da narrativa, para pensar a respeito de questões de o quanto um personagem pode influir na vida do autor e vice-versa, a pensar o que é uma obra de arte, qual é o poder que tem uma obra de arte. Eu uso muito teorias do adorno. Para quem é a obra de arte, o universo ensina, não se comunica com outras pessoas. E eu fui trazendo toda essa reflexão para dentro do livro. E ficou uma... Mas não pensem só que, por ser algo que eu falei de um problema de saúde, é algo trágico. Não, porque eu tentei botar uma coisa bem divertida, porque eu estava me divertindo escrevendo. Acho que escrever, isso a Jaqueline Dupré também me ensinou, qualquer forma de arte, escrever, tocar música e tudo, a gente tem que se divertir, a gente tem que trazer alegria para o mundo, beleza para o mundo, e não só trazer coisas ruins e tudo, a gente tem que fazer com alegria. Então eu também trago um pouco dessa alegria no ensaio. Bom, e está aí o reconhecimento por essa escrita com o prêmio da Academia Rio Grandense de Letras. e o livro foi editado pela editora Zuck, então o pessoal lá no site da Zuck pode encontrar essa parte do ensaio. Também é legal falar que tem uma série de referências, além de trazer toda essa questão da literatura, também é um ensaio, é um pensamento que também tem referências teóricas para a gente se aprofundar um pouco mais e também tem essa questão da leveza que toda a arte traz. Gustavo, queria te parabenizar mais uma vez pelo prêmio aí, certo? Obrigado pela presença aí, grande livro aí, vou ler com calma ainda, chegaremos lá. Tá bom, obrigado. Certo? Bom, Estação Cultura vai para um rápido intervalo, na volta tem mais música com o grupo Coisa Preta, e eu converso com eles sobre o show que acontece amanhã no Café Fonfon, então rapidinho a gente já está voltando. Fazendo a mão quando falar de nós e aí todas as crianças e aí Quantos milhões foram arrancados Das tetas negras Quantos milhões foram arrancados Das tetas negras Viemos trabalhar Ouro, café Plantação de cana-de-açúcar Viemos trabalhar Ouro, café Plantação de cana-de-açúcar Os tempos mudarão E trocaram a zenzala Pelo quarto de empregada Os tempos mudaram E trocaram a zenzala Pelo quarto de empregada Hoje ela mora longe E amanhã Tem que entregar sua roupa lavada Hoje ela mora longe E amanhã Tem que entregar sua roupa passada Cuidar de seu filho Levar para a escola Depois retornar para casa Cuidar de seu filho Levar para a escola Depois retornar para casa Mulheres negras Mulheres negras Mulheres negras São cavalos de batalha Mulheres negras São cavalos de batalha Quantos milhões foram arrancados Das tetas negras Das tetas negras Das tetas negras Mulheres negras São cavalos de batalha Mulheres negras Muito bem O grupo Coisa Preta lança amanhã No Café Fon Fon O seu novo álbum Chamado Quando Falar de Nós O trabalho traz uma reflexão Sobre a história do negro no Brasil Desde a sua chegada Até os dias de hoje Melo, conta para nós um pouco Da atuação do grupo Antes da gente falar um pouquinho mais Sobre o show de amanhã Na tua figura O grupo já tem feito Alguns trabalhos há algum tempo Já tem uma caminhada, né Melo? É, tem um bom tempo aí Acho que uns 30 anos Nessa estrada aí Nessa questão racial e social Com várias mudanças Com várias mudanças na formação desse grupo E essa formação aqui Acho que foi até agora para nós Está sendo melhor assim Em termos de tudo, né? De conhecimento, de tecnologia E a gente está aproveitando também Essas pessoas que assumiram esse processo tecnológico Que é o caso do Wagner, né? É, que é o cara mais Dentro dessa área aí E o Paulo Que é o cara que faz os arranjos e tal Estadinhos juntos há 25 anos Só lembrar de falar bem no microfone Para nós, então Melo Mas assim Aproveitando essas As possibilidades que a tecnologia Oferece também Mas não esquecendo de lado Não deixando de lado, né? A questão da poesia Que é uma coisa Que já vem há bastante tempo E essa poesia Engajada na militância, né? Das questões raciais Da negritude aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim Isso também É o resultado de várias leituras Que a gente fez Em função também Da minha formação, né? Como historiador E a formação dos meninos aqui Como músicos, né? Que curtiram aí a universidade E isso é resultado dessa luta aí Incansável, né? Que ela não para nunca E o que traz assim para nós Uma felicidade É que tem muito mais grupos Fazendo música Em função dessa questão racial, né? Que a gente enfrenta aí Todos os dias E quando fala de nós É porque nós estamos aí, né? Deus, nós estamos em todos Distratos sociais, né? E nós estamos aí E é a nossa resistência, né? Apesar de não sermos donos Dos meios de produção Mas a gente está aí Brigando E querendo o nosso lugar E o mais importante também Como tu mostraste E o próprio disco Também traz muito dessa questão De falar um pouco Desta batalha Aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tem Toda uma construção De como o negro tem se posicionado No Brasil todo Mas a gente também tem Cada vez mais Falar um pouco mais Sobre essa identidade negra Aqui do Rio Grande do Sul Gaúcha Que muitas vezes é invisibilizada, né? Sim, até porque assim É uma política de Estado Desde o período colonial, né? De inviabilizar Nossa visibilidade, né? Então isso é um projeto político Que vem lá Do período colonial Então É uma luta árdua, né? Mas a gente tem que fazer isso Todo dia Todo dia tem que matar um leão Para poder Enfrentar essas coisas Mas eu acho que tem aí Tem tido um avanço Bem interessante, né? E hoje a gente vê A universidade muito mais preta, né? E as pessoas Tomando seu lugar na sociedade aí Mesmo Dando porrada Tomando porrada Mas é o jogo, né? Faz parte E amanhã No Café Fonfom Como é que vai ser? No Café Fonfom Apresentam o disco Quando Falam de Nós E quando Falam de Nós E outras músicas Como é que vai ser? Vocês, três, convidados Como é que vai ser? Como é que funciona? É nós três É o disco inteiro Que foi o resultado Desse processo Na pandemia aí Que a gente Produziu Esse disco E o Paulo disse Não, cara Vamos gravar E tal Aí A gente Mesmo distante Em casa Gravando em casa Com placa de som Mandando para os outros Aí O Wagner Masterizou Fiz a mixagem E tal E se integrou A esse trabalho Em que ele Gostou De ver Esse resultado E aí A gente Então Estamos nesse trio aí A gente gravou isso E amanhã A gente vai lançar Com grande satisfação A gente agradece também O espaço Cedido para nós Aqui nessa emissora Que abre as portas Para a gauchada Para os músicos Mostrarem o seu trabalho Outra questão Então Só para a gente Ir encerrando Para quem quiser Adquirir o trabalho De vocês Que é totalmente independente Como é que o pessoal faz? Além de ir no Café Fonfoma É outros mecanismos Outras maneiras Ele está na rede já A gente está E aí Mas a gente tem Esse material É só entrar na Como é que é? Grupo Coisa Preta Grupo Coisa Preta Fala aí no microfone É Grupo Coisa Preta No Instagram É Instagram Grupo Coisa Preta E entre em contato Que a gente Manda o material Que for solicitado Também nas plataformas digitais Por aí também Mas passa lá No grupo Coisa Preta No Instagram E Café Fonfom Amanhã A partir das 21 horas Ali na Vieira de Castro Número 22 Bom Guris vou pedir para vocês Encerrar o Estação Cultura Com um pouco mais de música Agradeço a presença de vocês Um bom show para vocês Amanhã lá no Café Fonfom Voltem sempre Hoje é quarta-feira Amanhã é quinta-feira Estação Cultura E está de volta Tu pegou a Estação Cultura No finalzinho Aqui na nossa primeira apresentação Que começa às seis da tarde Volta aí Às dez e meia da noite Aqui no canal digital da TVE E também no nosso site Que tu pega a nossa representação Não conseguiu assistir Nem na representação Também chegou no finalzinho Da representação Bom Então vai lá no YouTube No canal da TVE No YouTube E confere este programa Reveia ou reveja Outros programas Que tu quiser Fica à vontade Para assistir todos os programas Da casa Lá no canal da TVE No YouTube Certo? E amanhã A gente volta Com mais um programa inédito A partir das seis horas da tarde Aqui pela TVE A gente fica com um pouquinho mais De coisa preta Até amanhã A gente fica com um pouquinho mais Os caminhos são os mesmos Os atalhos que divergem Cada cabeça uma sentença Quem vem de longe também pensa Na sua trajetória transnacional Não tem nada na terra A gente fica com um pouquinho mais 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 Legenda por Sônia Ruberti